Fácils mitos, tô com vocês? O meu nome é Lucas, a gente tem que pegar mais conteúdo no canal E hoje galera tá aqui com um jogo diferente Que se chama Meow.io E nesse jogo você tem que empurrar as pessoas pra fora do mapa Daí Tipo, você empurra uma pessoa pra fora do mapa Você fica maior E vê até o último participante E quem sobreviver por último ganha É um jogo bem simplesinho, mas divertido, né? Achei ele muito legal E tem um Um É Já matei um Matei outro Não Tem eu e ele Última ataca E Agora ele não tá com o supergerido Não Eu pudei pra morte Está bom, né galera? Game E aí gente, desculpa esse jogo aqui tem comercial, tá? Vou tentar evitar o máximo possível Mata o Carmo Sei lá, Carmo ou Carmo Ó, tô com meu super Ai, quase 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 Que Forraram Eu quero matar esse Cornelis Cornelis Não Vou focar nesse Cornelis aqui Ai Fui ver Canelis Mas eu morri, né? Galera Aqui ó Gessy Cadê esse? Vou te matar Super Super Não adiantou de nada Seu papo Nequeu Nossa, agora é o material Sou gatinho negro Gato negro Tem 4 vivos, né? Bom, quase contando comigo Tchau Agora, não tem como foi agora Ganhei Ganhei Galera Vamos nessa Empurrar Ó, tô com o super Mas eu vou usar Para uma coisa mais importante Ai Nossa E agora Fiz Um super Tá bom, né? Galera Voltei Aqui A gente Acabou de começar Quase que eu mato ele Galera Esse é um Esse é um jogo Às vezes ele é fácil Às vezes é difícil Né? É um jogo que dá Para papar Muito aquilo Também É muito fácil Papar aquilo Nesse jogo E Bom Ele não é muito complicado De jogar Mas que a menção Você tem que aprender A fazer Duas coisas E já era Nossa Todo mundo contra ele Matar todo mundo Não Ah Papai Noel Me chocou Para fora Que galera Hum Esse aqui é um Novo mapa Oxi Eu comecei fazendo Kill já Ah Isso não vai escapar Não Vou acar Nesse Nesse Xene Aqui Eu quase matei ele Aí Beleza Hum Eu acho que é o mesmo Jesse Bom Esse eu acho É nome de menina Né galera Eu acho Ou ele só colocou Um apelido Mesmo Nossa Ai ai Nossa Que agora foi Vamos fechar aqui Com fase de ouro Adeus Ah Beleza Galera Agora eu vou vir aqui Na loja E eu vou tentar Comprar um acessório Se eu tenho Dinheiro Né Ah Dá para assistir um Um vídeo Para ganhar alguma coisa Eu vou assistir E daqui a pouco Eu volto com vocês Galera Eu assisti o vídeo Aqui Eu ganhei mais Mais um pouquinho Entre ouro Mas tudo bem Esse mapa aqui Eu acho que é um espaço Né Ok Esse mapa aqui Bem legalzinho E ali Eita Isso é meu super Eu sou Sou o gato É um gato Né Isso aqui Galera Não sei Que bicho é esse aqui Para mim Parece um gato Não Horrindo Ó Galera Olha bem Olha bem Ele está girando Ele parece um gato Não Eu acho que ele é Um gato Não sei Porque o nome do jogo Também é Meow.io Então acho que É um gato mesmo Não sei Beleza Papi aqui Tá bom Nossa Nossa Ele voou Foi parar do outro lado Do mapa Ele papou Aqui Nossa Quase com a trilha Quase com o meu super Aqui Para matar ele Nossa Me joguei junto Isso aqui foi engraçado Galera É Para quem não sabe É Eu acho que ninguém sabe Né Eu tenho Pokémon GO Comentem aí Se vocês querem Que eu Traga Pokémon GO Ou não É um jogo Bem antiguinho Mas eu gosto dele Eu ainda Eu ainda jogo Bom Eu tinha um Suicune Eu Mudei de celular E perdi meu progresso Por isso que Agora Eu estou tentando Capturar o Meow Eles tem que fazer Muitas Quests É Mais difícil ainda Nossa Se eu ganhar Essa aqui Vem Esse Estoico Toma Ai não Ele não pode Usar o super Em mim Amor Não Ih Morri Galera Isso Mais uma Partida Vou ficar Que isso Comidinha Ninguém Me Vinha Nossa Não matei Ninguém Ainda Olha o meu tamanho Muito pequenininho Quis Matar Alguém Galera Se eu continuar Com esse Tamanho Aqui Eu não Vou conseguir Ganhar Partida Ué E a minha Kill Oxi Tá bom Né Bom Galera Então Essa foi A gente Que aí Que tenham Gostado Se gostou Deixe Seu Like Compartilhe Com os Amigos Ative O sininho Para não Receber Todas as Notificações Do canal E Se inscreva Galera Para quem não Sabe Eu tenho Um amigo Aqui Ele No Youtube Se inscreve No canal Dele No canal Dele Tchau Falou